Chegará o dia em que os escravos quebrarão as correntes. Os condenados da Terra se unirão num grito de revolta. Aconteça o que acontecer, os poderosos continuarão poderosos. Viva a fraternidade! Meus senhores. Aconteça. Esses rebeldes que se autodenominam fraternidade não passam de uns vagabundos. Jogue! De dentro de suas lindas casas, talvez tudo que consigam ouvir seja só um sussurro. O povo está morrendo por causa de pessoas como você. O que está fazendo? Sou médico. Estou investigando o assassinato de uma jovem. O que está procurando? Uma pista. O sangue azul? Sabem o que isso significa? Não sabemos ainda. É a camponesa encontrada no nosso terreno? Ela tinha a marca da fraternidade. É impossível. Albert significava muito para mim. Ele era órfão, você é uma condessa. Se realmente eu amasse, madame. Ele teria recusado o seu amor. Meus senhores, estou planejando grandes coisas. E não temos tempo. Não faz ideia do que é o sangue azul. Nossos inimigos são poderosos. Se unirmos forças, com certeza há mais de nós do que deles. Todos terão que lutar. As pessoas têm medo de morrer. Mas aquele que não teme a morte... Irá governar o mundo. Irá governar o mundo.